Oferenda coletiva Iemanjá. Sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022, às 21h. Faça sua reserva hoje mesmo pois as vagas são limitadas. Oferendas coletivas para fechar o ano com chave de ouro e trazer o axé de Iemanjá com prosperidade, fartura e amor em sua vida em 2023. Participe do ritual coletivo. Prosperidade, abertura amorosa, saúde, fertilidade, crescimento profissional e financeiro. A oferenda coletiva Iemanjá vai trazer prosperidade e fartura aos seus caminhos em 2023 pelas bênçãos da Rainha do Mar. Quebrando as ondas de feitiços e demandas feitos contra você. Oferenda coletiva ideal para quem busca um amor ou deseja melhorar um relacionamento. Ajuda a harmonizar os relacionamentos familiares, apaziguando brigas e desentendimentos diversos. Participe da oferenda coletiva Iemanjá por apenas R$ 65. Para agendar sua participação envie mensagem direta ou siga o link da Bill. Sar a harmonia de carregada e pixita fibre produziu e formativ life. Falando as ondas de feitadoras que atMA A Entãoela Coletiva. Tchau, cara!